Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Em início, Mari Eu tava em casa, pensando em você Um som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recuei Batido, tapado na porta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Em início, Mari Tá pra passar outra dia Eu tava em casa, pensando em você Um som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recuei Batido, tapado na porta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta, ri Dizendo que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho foto Eu tenho vídeo Tijo, 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 tijo Vai, 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 vai O que chama, vai Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.